O que é o Maurício Cagio? O que é o Maurício Cagio? O que é o Maurício Cagio? Técnicas estatísticas para tirar informação do potencial vocado auditivo de média latência, vocês devem conhecer a idade do nome pelo menos, e com base nas alterações morfológicas que esse sinal sofre por conta da maioria dos anestésicos gerais, tem um específico, que é uma peculiaridade, que é a cetamina, que não produz esse efeito, a gente consegue de forma, entre aspas, indireta, mas talvez mais direta do que os outros sinais químicos da anestesia, ter uma ideia sobre o plano anestésico, obviamente, de uma forma estatística, a gente corre o risco de estar errado nessa avaliação. E dentro dessa filosofia, a gente tinha um sinal que era diretamente relacionado ao sistema nervoso central, e já que o anestésico tem como ver o risco de um principal exatamente deprimido no sistema nervoso central, se a gente consegue ter uma ideia direta sobre o estado dele, algum sinal que reflita diretamente o estado dele, seria melhor do que, inclusive, os sinais químicos utilizados, tipo frequência cardíaca, lacrimejação, lacrimação, que eu não acho certo, segundo ano, o tomo muscular, outras formas de responsabilidade, que, no fundo, são sinais indiretos do estado de depressão do estado nervoso central, antes que vocês saibam muito mais disso, sobre isso do que eu, mas só para ter uma ideia de que, realmente, de algum modo, a matemática, entre aspas, as ciências exatas, em geral, podem e devem andar aliadas com as ciências médicas. Talvez, eu até às vezes penso, talvez seja a forma, a utilização mais nobre da engenharia. Óbvio que toda, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que toda engenharia teria uma utilização nobre, quando bem aplicada, mas a engenharia biomédica talvez fosse uma das mais nobres, justamente porque visa facilitar e trazer cada vez mais qualidade de prognósticos, diagnósticos e coisas de influência direta na manutenção da saúde, que é o objetivo aqui de todo mundo. Dentro desse contexto, então, já que os sinais, as formas de informação que a gente tira dos fenômenos biológicos de interesse nosso, possuem um tipo de característica peculiar, como eu vou falar mais à frente, a ciência mais indicada para tratar esse tipo de comportamento é a estatística. E, por conta desse tratamento ser diretamente utilizado em ciência biológica, esse ramo da estatística acaba sendo chamado, não sei nem se precisaria de um nome específico, mas acaba recebendo um nome específico de bioestatística. Uma das aplicações na engenharia biomédica até se inclui nos estudos de fenômenos epidemiológicos, já que envolve, assim como um EEG, uma sequência de informações ao longo do tempo, só que, no caso, não é, analogamente ao EEG, uma sucessão de tensões elétricas, diferenças de potenciais elétricos entre dois eletropos ou mais, mas uma sequência de números de observações de casos de doença ou de internações, ou algo parecido com isso. Então, essa forma de abordagem da estatística sobre sinais, sobre fenômenos que evoluem ao longo do tempo, é um ramo peculiar da estatística que eu vou até pincelar de vez em quando aqui, de forma a fazer analogias, mas que não é exatamente o ponto que a gente vai se focalizar. Focalizar aqui mais a parte de estatística de, digamos assim, grandezas escalares, não grandezas que evoluem ao longo do tempo, mas como se a gente já tivesse toda aquela informação no mesmo tempo. É a nossa primeira forma de abordagem. Eu vou tentar expandir essas abordagens também com uma analogia a sinais biológicos, eletrofisiológicos, principalmente, que eu acho que talvez seja de interesse para a grande parte de vocês. Mas dentro desse âmbito inicial, ele, no fundo, é um pré-requisito para entender a segunda aplicação, ou seja, em séries ao longo do tempo. Então, não adianta querer partir direto para séries ao longo do tempo se a gente não sabe o que acontece em um instante de tempo específico, de uma forma razoavelmente bem descrita. Então, o objetivo do que a gente vai ver aqui, embora o tempo seja curto, como o professor João falou, a cada vez que a gente vê estatística, a gente aprende um pouco mais, não tem como sair de um curso de estatística sabendo estatística. A gente, eu não sei, talvez não tenha pretensão de saber tudo de estatística tão cedo, talvez nunca, mas a ideia é que a gente tem que estar procurando toda hora mais informações e novas técnicas, porque pipoca cada vez, deve estar pipocando uma técnica nova aí, não paramétrica, ou alguma ideia nova, porque é um ramo que dá muita margem para a criatividade e ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas. Então, é de se esperar realmente que a gente tenha que pesquisar toda hora o que está sendo desenvolvido.